Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado por perguntar e pedir aquele likezão, se inscrever, ativar o sininho e mais um episódio de Jú Jú, né, né? Sim, quem puder também se tornar membro, vai ajudar demais, vai ter acesso aí a mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vai valer muito a pena. Pessoal aí que já é membro, obrigado pela força, vocês ajudam demais, agradecer em especial ao Gabriel, ao Zeque, muito obrigado pela força. Cara, vamos lá, né? Exato, foi muito, muito feliz, foi incrível que você não podia ver, né, meu? Então, você agradeceu, agradeceu o Cabezão da Massa, agradeceu o Zeque, muito, muito obrigado. E sim, cara, sem mais longas, então, mano, bora lá? Bora. Tá, chinesinho, let it go. Ok. Vamos lá, mano. Um, dois, três, vai. Sete, oito. Seis, seis. Ó o Red Hot Chili Pepper aí. Tá, de olho em tudo. Tá. 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 Tumaricas. Tá, de olho em tudo. 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 É, a minha tarefa é outro nível né, querendo ou não. É, a minha tarefa é outro nível né. É, a minha tarefa é outro nível né, querendo ou não. É, a minha tarefa é outro nível né. O cara também sabe brigar né. É, a minha tarefa é outro nível né. É, a minha tarefa é outro nível. Porque se você for olhar ele não atacou ainda a família aí. Não, não é. Ele só matou o irmão né. É, o irmão do cara lá foi. Muito bom ver ele falando aí. Claro, o vinagre era o irmão dele né. Hum, tô achando que ele vai tá aí na mota. A mota não tem eletricidade mano. Tem um painel né. Tchau. 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 PIXA 70 eu acho que... Tinha uma agulha de 50 metros que eu lembro que oalujo tá fair a 10 metros. Ai, o homem tá chegando. O homem tá chegando, velho Você tá maluco, ele não tá respeitando o pai dele, né, velho Puta catarata, foda Nossa, patrana Tá dando muita aí fazendo a moto, hein, mano Tá, então É verdade, né Ele com o stand dele, ele vê quem é o cara Só ele via do Dio Olha aí O que eu disse Eu ouvi tudo Chega mais dando essa Sim Cara, se ele vai sair de novo na moto Ô, o stand dele é muito feio, né, mano Magrinho, esquisito, né É Deu pra notar, mano Tanto de foco que eles deram na moto, né Bateria também, né Ele vai tomar uma sua pro Diojo, velho Você sabe, né Olha, vai Olha Falou Os caras Mano, o Joseph, mano É pica, velho Na moral Ah, dá o tapa É, puxa, ele pode volta Volta aqui, filho da mãe É Não, ele vai se aproximar Ah, ele usa Destruiu a própria moto Caramba Mas a vingança é maior, né, mano Você acha que ele ia deixar destruir a moto É, puxa Tem que ver o celular, né, mano Caralho Caralho, olha É, puxa É a vida, né, mano Sempre tem vingança Também pensei Cara, você sabe quem não é lerda Quem venceria o Red Dot aí facinho Cara, assim, muito bem, né Os membros do canal, né, velho É, caramba, que eles já plantam Contecipados e exclusivos Como não, né Além de um catálogo enorme, né Oh Nossa Mas eu acho que ele deve ter algum plano, né Tem, segurar os caras Que ajudaram a chegar, tá ligado O design dele também é bem legal, né Eu gosto É Esse barulho de tum 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 Mano, ele tá cortando tanto espaço Que daqui a pouco o cara Vai ficar perto do poste E vai conseguir Tô no pau, né Não Não, tem que matar Se deixar Melhor porque Depois a Não Mano Mano Mano, esse dele é muito feio, velho Ainda apagada Você fica mais feio ainda, velho É Demais Assim Tchau Tchau Tem Tchau Tem Tchau Tchau E aí 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 Entrou não sei que que E ele tá querendo tá ligado E aí E aí E aí Tem algo errado É óbvio É o cara mesmo E aí 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 Nossa Voltou com tudo Aí tá estourando Agora ele não vai conseguir Agora o cara tá muito rápido Olha o sangrão Olha o sangrão Ai a mão Ah mas eu esqueci que tem o Diamond O Crazy O Crazy Diamond Aí né mano É É Eu falei isso no episódio passado Agora com ele eles vão poder usar muito mais essas partes de arrancar pedaços Nossa Mano 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 Cadê o Jotaro parar o tempo né É verdade É que o Jotaro parou o tempo né É Tem a parada do range né Mas Aí ele tá parecia que tava do lado Ele vai voltar o cara pro braço velho É Olha isso É muito quebrado Muito roubado Demais O bagulho é arrancar o dedo e deixar na bolsa dele tá ligado A ideia é merda Ele É Mano vai já ver o Jotaro Ver o Jotaro mano sério É É Cada hora de semana eles falam com o nome né Uhum É É É É Tinho Muito bom né cara Muito bom né Muito bom né Ô na moral cara Tô muito sensato no meu de olho cara Não dá cara Tô muito sensato no meu de olho cara Caramba ele tá muito mal Calma calma Eu acho que é bait Eu acho que é bait, mano Eu acho que é bait, velho Eu tô achando que tá baitando Sério Tô achando que tá baitando A hora que ele vai aparecer Ele vai tá, tipo, mano Tá ligado? Não vai tá, tipo O Jojo que era da parte 3, tá ligado? Porque ele tem 6 e 9 anos Mas ele vai tá bem Ele vai tá bem Você vai ver, você vai ver Olha, vamos ver, né, mano E é isso, né, galera Queria agradecer muito de coração Por ir pra deixar aquele likezão Quer falar mais alguma coisa, mano? Não Então você pode dizer Muito obrigado e valeu Valeu Obrigado